Olá pessoal da TV Candideste, meu nome é Jordana Amaral e hoje eu vim conversar um pouquinho com as meninas da América. O projeto de futebol feminino do time da capital mineira se estendeu até Edwinópolis e a gente veio conversar um pouquinho com os meninos. Obrigada gente pela participação. Primeiro eu queria saber de vocês, como surgiu essa paixão do futebol? O meu interesse pelo futebol surgiu desde bem pequena, acho que até quando eu estava dentro da barriga da minha mãe, porque a minha família inteira sempre praticou esporte, sempre teve essa influência dentro de casa. O meu pai jogou bola, meus tios quase todos jogaram bola, então eu sempre tive essa influência. Na escola eu jogava e até hoje eu estou aí jogando, que é a paixão da minha vida, o futebol. Meu nome é Milene, a minha paixão pelo futebol veio na época da escola, quando todos tinham preconceito com as mulheres e tudo. E eu desde pequena jogava no meio dos homens, tinha aquele ferido de machão e tudo. E com o passar do tempo, meu tio veio me apoiando e mesmo com preconceito, eu estava seguindo, jogando. Vocês começaram com o futsal? Com o futsal. Sim, futsal, sim. Vocês iam no campeonato, você falou que sua família... Sim, desde pequena eu sempre disputei campeonato, mas na escola, porque igual ela falou, preconceito, a gente não tem muita oportunidade de campeonato. Agora que vem surgindo mais, porque o futebol feminino está mais assim na mídia, né? Então, mas antigamente era bem difícil ter, mas os que tinha a gente estava participando, né Milene? Isso, a gente jogava no meio dos homens, mas o homem tinha. Agora a gente já está tendo privilégio, entendeu? A gente é pouco, mas a gente está tendo privilégio de estrelas jogantes, está tendo campeonatos, surgiu gente, nas escolas até agora. Apoiando mais com o futebol feminino, não só em escolas e essas coisas, mas também em outros lugares. E falando desse apoio, né, do futebol feminino, a América acabou se tornando uma referência em Minas Gerais, justamente por esse apoio das categorias de base. Como é que é participar desse processo, né? O que levou vocês a participar desse projeto? Então, eu acho que aqui na cidade, a nossa escola aqui, o América, é o único que está dando para a gente oportunidade, sabe? É o único time que tem o feminino mesmo, a base feminina. E isso é muito bom para a gente, igual eu falei antes. A gente não tem muitas oportunidades. Então, é muito bom ter alguém que dê oportunidade para a gente. Vocês podem olhar que em Divinópolis, a única escola que dá a chance de a gente crescer, é o América mesmo. Porque a única que leva para a festa, para estar fazendo as coisas, é o América. Não tem nenhuma outra escola em Divinópolis que dá essa chance para as meninas, igual ao América. O que é importante isso para você e para os meninos que estão vivos, mais novos, que estão pegando esse boom do futebol feminino? Então, é muito importante, igual você está falando assim. Por causa que a menina, ela cresce pensando que ela não pode jogar futebol. Porque não é uma coisa que ela vê, não é uma coisa que é normal. Porque você está sempre vendo um menino jogar futebol. Então, para a menina estar vendo isso, que tem alguém dando oportunidade para ela e tudo, é uma coisa muito importante, de um valor muito simbólico. Para ver que ela pode sim se tornar uma jogadora. Que ela consegue, que tem alguém por ela ali, torcendo e dando muita oportunidade. Isso é muito importante. E falando de campeonato, menina, a gente está aqui tendo entrevista depois do treino, que eu acompanhei vocês. E como é que vai ser esse 2020? Ah, o 2020 vai ser bombaço, né? A gente vai participar da Copa Ouro, da Copa Alterosa e da Copa Itaúna. São três grandes competições. Três grandes competições, entendeu? E que vão estar também, clube, a chance também da gente crescer. Vão estar grandes clubes lá e olheiros, visando o futebol feminino e olhando, entendeu? E também é uma experiência, né? Sim. Estar disputando esse campeonato, conhecendo pessoas diferentes. Sim. É igual eu estava falando que esse ano já a gente está tendo várias oportunidades, né? Mais oportunidades de campeonato e isso é muito bom para a gente. É igual a Copa Alterosa. Se eu não me engano, é a primeira edição que vai ter o campo para as meninas. Já teve de quadra antes. É a primeira vez que vai ter de campo. Então isso vai ter uma visibilidade enorme para o futebol feminino. E isso é muito bom para as meninas. E encerrando sim, uma aposta, uma aposta, a gente está em ano de Olimpíada. Sim. O ouro vem ou não vem? Nossa, meu sonho vem. O Brasil consegue, eu acredito nas meninas. Eu acredito no futebol feminino. Então meninas, muito obrigada pela participação, por ter aceitado o nosso convite conversar um pouquinho. Espero que vocês tenham gostado da matéria e continuem apoiando e acompanhando o futebol feminino de Divinópolis. Muito obrigada.